Não, 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 se o Mauro... O Mauro Bet é palmeirense, que isso? O Mauro Bet é corintiano, ele é amigo meu de longa data, aí ele criou o personagem, tal, negócio de palmeiras. O Mauro Bet é palmeirense, maluco, sai fora. Vai apostar a tua cutis ou não? Vamos bancar essa pergunta aí. Vai apostar a tua cutis ou não? Aê, o Mauro Bet, ó, você só... Ele tem sorte que eu não aposto a cutis com ninguém. Não gagueja. Não aposto a cutis com ninguém. Teve um que apostou comigo no ar. O que? É mesmo? Teve que pagar, né, padrinho? Infelizmente, infelizmente, nem... Não é que ele ia pagar, mas infelizmente nem a zoeira eu pude fazer. O saudoso Mário Sérgio, a gente fazia programar junto. O Corinthians. E eu falava toda hora pra ele, Mário, o Inter vai cair, o Inter vai cair, o Inter vai cair. E o Mário sempre foi um cara super racional. O Mário nunca dá um comentário, pra mim o maior de todos, hein?